Nossa, agora que eu reparei que tem um jato de vômito verde na minha parede A primeira pergunta é da Bruna Vian Qual é a sua idade? Cara, muita gente pergunta a minha idade Eu fiz 21 anos semana passada O engraçado de você ter 21 anos é que você revê os seus amigos de escola Eles têm filhos, já foram casados, já foram presos E eu continuo a mesma coisa Já fui preso 30 vezes, é incrível, é sensacional Crescendo, mas a gente vai amadurecendo Próxima pergunta é do Lucas Soares O seu sonho Eu tenho muitos sonhos, mas um que eu mega queria realizar É pegar um taco de beisebol e ir numa loja de diamante Deve ser muito louco o bagulho Só tá, tá, tá A próxima pergunta é da Kim Gabi Música favorita do momento Cara, eu só tô escutando Not Today do BTS Eu tô viciado nessa música A próxima pergunta é do João Torres Por que você gosta de ser gótico? Cara, ser gótico é muito bom Primeiramente porque você manja da putarias do satanismo Segundamente porque você só usa preso E eu vou ensinar pra vocês como se virar um gótico Viajaste eles em todo o mundo A busca de góticos da caverna Grande caverna para podermos estudar um pouco mais de nossas espécies E mais uma grande descoberta de como os góticos vivem Trevas Escuridão Morte Pra você ser um gótico você precisa ter cabelo preto Roupa preta Tomiza preta Coleca preta Rola preta Bunda preta É isso aí Próxima pergunta é da Andressa Santos Quantos filhos pretende ter? Eu acho que nenhum Porque eu não ia ser um bom pai Porque eu sou uma pessoa muito desleixada Então sei lá Eu posso esquecer o meu filho dentro do fogão Então acho que não ia dar muito certo Próxima pergunta é da Lívia Monteiro Quem abre a porta para o motorista entrar no ônibus? Meu Deus Como eu nunca pensei nisso? Pergunta do paulo.castilho Quando você beija uma menina Pega na bunda dela Ou só beija e conversa? Mano eu sou tão idiota Que quando eu termino de beijar uma menina Eu falo pra ela Obrigado Meus pais me ensinaram a ser educado Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like e o seu comentário Que isso ajuda muito na divulgação do canal É nóis que fode É nóis no rolê Até o próximo vídeo Eu... Eu... Obrigado.